Então, a coqueluche é uma doença infecciosa, altamente transmissível, que ataca as vias aéreas causada pela Bordetella pertussis. Então, essa bactéria, ela aparece de tempos em tempos e ela causa uma doença cíclica. Então, de tempos em tempos, é comum a gente ter alguns pequenos casos de Bordetella, de coqueluche, em Santa Catarina e no resto do mundo. Por ser uma doença respiratória, ela ataca, então, as vias aéreas. Então, sintomas são tosse, um pouco de febre. Essa tosse, ela começa a ficar mais pronunciada, mais comprida. Ela também é chamada de tosse comprida, essa doença, e acaba tendo alguns episódios de falta de ar durante a tosse, né? Também conhecido com o guincho, que a pessoa tosse bastante e depois ela tem que puxar o ar, faz uma respiração pesada. Ela acomete, principalmente, crianças e lactentes, né? Até seis meses de idade. Então, o diagnóstico é feito através da coleta de secreção da orofaringe. Isso é levado, então, ao laboratório. No laboratório é feita a cultura dessa bactéria, né? A Bordetella pertussis. Ou, então, é feita a PCR, que também é um método muito eficiente de diagnosticar essa bactéria. Sendo uma doença respiratória, a transmissão dessa bactéria se dá através da fala, tosse, ou espirro, né? Da secreção, então, que pode ser transmitida de uma pessoa doente para um outro indivíduo não vacinado. Por se tratar de uma doença respiratória, facilmente confundida com outras doenças que também promovem tosse ou febre, né? O importante, então, no caso de suspeita de coqueluche, é procurar auxílio médico, procurar as unidades básicas de saúde. A forma de prevenir a coqueluche é a vacinação. Então, o Ministério da Saúde recomenda três doses em crianças de dois, quatro e seis meses de idade. Um reforço aos quinze meses e outro aos quatro anos de idade. Gestantes também devem se vacinar a cada gestação com uma vacina que é chamada de DTPA e trabalhadores profissionais de saúde também devem se vacinar com essa dose e um reforço a cada dez anos.